Nós nos ligamos da Rua de Sal, é o que está a Música. E quando a gente chegar vai a sal, nós nos ligamos da pista. Os portugues vão lá, porque é o que está, e o que está no chão. O que está lá, com o gás, com o gás, com o gás, com o gás. Temos um é para a sociedade, temos um é para a sociedade. Temos um é para a sociedade, temos um é para a sociedade. Temos um é para a sociedade, temos um é para a sociedade. Temos um é para a sociedade. Depois de ouvir todos os atendentes, a gente tem que falar com a ideia. O que está em frente, o que se coloca pelos estantes de uma vez. O que vai se lembrar, cá, cá, cá. Temos um é para a sociedade. 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 Tu vais nos pendurar Tu vais nos pendurar Tu vais nos pendurar Em ti No entanto, ao ouvirem intensamente a ideia da estrela, os efeitos ficam muitíssimamente esmados. A sua ideia é prisa. Quando lhes faltam dinheiro, ou o que quer que seja, tudo se resolve se dermos esmados. Agora, vamos lá... Tiago Lá Nó, oi, oi 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 Eu sou a fila, eu fico no céu Mas tu le fai bem que-te, em meu pé Eu sou a fila, eu fico no ar Eu sou a fila, eu fico no céu Tu és estrela, tu vives no céu Podes levar quem quiser no teu pé Tu és estrela, tu vives no ar Tu podes despedular Basta-te em porto o céu e o céu Eu vou-te por mim a chica do céu Ninguém no chão, ninguém no chão Ninguém fica no chão Eu sou estrela, eu vives no céu Podes levar quem quiser no teu pé Eu sou estrela, eu vives no ar Tu podes despedular Eu sou estrela, eu vou-te por mim a chica do céu Eu sou estrela, eu vou-te por mim a chica do céu Eu sou estrela, eu vives no céu Tu és estrela, tu vives no céu Podes levar quem quiser no teu pé Tu és estrela, tu vives no ar Tu podes despedular 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 Glória a quem é que já o pideu, a estrela e tudo o defeito, ela é mostroar que não os amas. Glória a quem é que já o pideu, a estrela e tudo o defeito. É paz, é paz, interla e tudo o defeito, a estrela e tudo o defeito, ela é mostroar que não os amas. É sem dúvida a mais bela arte local que alguma vez existiu. É Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos. Dá-me a tua mão e vamos cantar. É Natal em mim, Natal em todos. Dá-me a tua mão e vamos cantar. É Natal, é Natal, sempre que alguém quiser. É Natal, é Natal num momento qualquer. Glória a quem dorme, gente espera por ti. É Natal, é Natal, souber amor em ti. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal em todos. Dá-me a tua mão e vamos cantar. É Natal, é Natal em todos. É Natal em todos. É Natal em todos. Amém. É Natal em todos. É Natal em todos. Amém. Amém. Aplausos 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 Aplausos